Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, já gravei outro vídeo pra vocês e agora nós estamos indo fazer compra aqui, ó, no açaí porque senão, ó, essa pessoa não fica feliz É que eu acho particularmente o açaí é mais barato. Sim Inclusive a gente até começou como inscrito que ela também falou a mesma coisa, que ela sai da cidade dela e vem fazer compra aqui que é mais em conta. E como nós precisamos da compra do mês, então eu vou começar a gravar pra vocês, né? Depois eu mostro que tá aqui na bolsa. Eu acho que tá. Antes deixa pra mim aquele gostei, você que quer conferir já se inscreva, ativa o sininho, comente com a hashtag no canal e bora que eu vou ver os preços como tá aqui. Se for bom, né amor? A gente vai indicando. Dura que a gente acabou de jantar e falam assim que é bom ir no mercado depois que come, né? Porque você não compra um monte de coisa. Não sai comprando besteira. Mas é ruim também porque você não sente vontade de ir no mercado É verdade. Não tá aquele equilíbrio não. Tem que ir, gente, porque tá faltando de tudo naquela casa. Tá afobado, ó. Depois eu divido com vocês os valores, tá, gente? Pra dividir a dica mesmo. Gente, e você vai fazer compra? Esquece a caneta. A única coisa que tá na sua bolsa é um lápis de olho. É o que tá servindo nesse momento. E ó, o arroz que eu mais gosto de pegar é esse aqui, ó. Prato fino. Mais econômico. Eu gosto bastante, acho que rende bastante e fica soltinho. Entramos num acordo aqui, gente. Ela fica responsável pela listinha. Tá difícil com seu lápis, viu? Esqueceu o lápis, a caneta. Aí pegou um lápis de olho dela. É porque na minha bolsa sempre tem caneta. Aí hoje eu saio e ela falou tem caneta? Eu falei, ah, na minha bolsa tem. Porque sempre tem uma ou duas lá. Por isso que eu falo, tem que fazer a listinha no WhatsApp. Ah, no WhatsApp é complicado. Essas bolachinhas aqui, ó. Essa aqui é de sal, Vanessa? Não, é de baunilha. Mas eu acho que você gosta. Qual bolacha que você não gosta? Para pra mim. Todas. Uma coisa gostosa que eu tô amando e tá barata, hein? R$69, nota cada a partir de R$4. Hum, eu vou levar quatro. Porque é uma delícia essas bolachinhas aqui, ó. De torradinha, né? Menina, você precisa de café? Menina. Você quer o café? Quero café. Quero café. Quero café. Já vai chegar até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É! É! Você é desse? Gente, me zoaram. Você é desse? Tá barato. É desse. Nossa, olha, tá barato, hein? Moça, por três e pouco. Quantos você precisa? Quanto que tá geralmente você que vai mais no mercado do que esse? Oi? Quanto que tá geralmente você que vai mais no mercado do que esse? Ah, uns quatro. Eu já vi até de cinco e pouco. Cinco e um em um em um pouquinho, Fê. É barato. Economizo. Gente, eu tô na fase de tomar chá de um tanto. Que eu já vou levar uma dessa, ó. Deixa eu pegar uma melhorzinha aqui. Ó, o Alan falou que tá barato. Tá 5,88 e falou que tá barato. O Alan que entende das compras. Eu só vou perguntando pra ele. O Alan falou que tá barato. Gente, acho que a essência de baunilha é super barato, ó. Eu peguei por 7 reais esses dias. Peguei não, devolvi porque tava caro. Vou pegar essa. Uma coisa que eu vou experimentar, gente. Que eu vi. Não sei na onde, a Vanessa que compartilhou, acho. Sazão de pipoca. Foi levar um pra mim experimentar. Não sei se é bom, né? Mas eu acho que é. Olha. O Alan sempre coloca, gente. Eu não coloco, não. Mas ele gosta. E também eu já levo ativo, ó. Sempre tive vontade de levar esse daqui. É o cabra macho. E ele agora tá barato. Então eu vou levar um desse. Deixa eu ver se é esse mesmo. 124. É esse. Hoje eu vou levar o cabra macho. Vanessa. Cabra macho. Ai, gente. Eu vi tanto agora. Ai, amor. O dela é cabra fêmea. Como que é essa cara aí? Hora de regaçar as mangas que chegou no corredor principal. De pau demais, cara. Gente, essa menina é muito cara. Ele tava desanimado até agora. Ai, chegou fazendo assim com as mangas. Cara, de pau. Vamos embora. Agora a gente vai fechar o mercado. Outro dia ele volta. Vamos. Espera eu. Espera eu, amor. Ai, porque é mais chatíssimo fazer compra. A única parte que eu gosto é essa. Cara de pau. A parte que eu menos gosto. Não dá pra ser, né? Combinar em tudo. Segundo a Vanessa, as coisas da Cifia baixou. Tomaram vergonha na cara. Porque era tudo 10 reais. Agora tá tudo por 5. Não, não é tudo por 5. Mas tem umas coisas mais baratas. Porque tava bem caro. Uma vez eu vim comprar, tava 11 reais o cremoso. É. Agora tá 7. 7 esse. E 5 e 59 esse. Acho que esse é novo. Hum. Meus amores, vim mostrar aqui as comprinhas pra vocês, né? Nossa compra de supermercado do mês. Demos uma exagerada. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho dessa lista de compra. Sim, demos uma exagerada, gente. Ó. Essa é a nossa pequena lista de compra. Olha isso. Sim. Eu exagerei. Mas é porque a gente fazia algum tempo que não fazia compra. Eu não tava comprando picada no mercado. Eu não gosto disso, gente. Eu acho que você acaba gastando mais. Não sei. Eu não sou muito a favor disso. E fora que sempre chega alguém aqui em casa. E aí não tem aquela... Nada pra oferecer. Nem sempre a gente tá com o borro pronto aqui. Então... Compramos algumas guloseimas. Produto de limpeza aqui com duas pets em casa. Gente. Se antes eu já usava. Agora então vocês não tem noção. É algo que não pode faltar. E tinha acabado praticamente tudo. Tava até difícil de dar faxina na casa. Porque tinha acabado tudo. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou começar aqui pelas coisas que a gente comprou de comida. Ainda vocês vão ver que tá faltando carnes, né? E também legumes e verduras, assim. Porque a gente não fez ainda. A gente vai fazer depois. Estávamos muito cansados. Tava tarde também. Porque tivemos um encontrinho. Fomos resolver algumas coisas. Então tava tarde. Portanto, não rolou. Vamos fazer depois. Aí eu gravo pra vocês o vídeo do açougue. Com os valores da carne também. Pra vocês compararem aí. Se tá muita roubalheira, né? Porque esse é o intuito do vídeo. Vou mostrar cada item. E vai estar o preço também pra vocês. Pra vocês compararem. Porque esse é o intuito. Deixa eu virar a câmera. Gente, a única coisa que a gente comprou. Foi alface. Que tava muito barato. Alface. Cheiro verde, né? Que fala. Ele tá meio murchindo e pôr na geladeira. E couve. Essa couve manteiga. Tava super barato. Então a gente trouxe só isso aqui de verdura mesmo. Bom, vamos lá. Aqui tem gelatina. Comprei algumas gelatinas. Inclusive eu quero fazer uma receita pra vocês. Que faz tempo que eu não faço aqui em casa. Coco ralado. Ó. Ui. Pegamos três pacotinhos. Leite de coco. Esse marshmallow. Que a Lã encasquetou. Que quer comer marshmallow. Só que aquele sadinho assim. Sabe, ó. Assim. Ele sabor baunilha. Biscoito. Pegamos esse daqui doce. E esse aqui salgado. Ó. Biscoito. A gente gosta bastante. Amendoim. Que eu quero fazer também. Uma noite de petisco aqui em casa. E a gente já pegou esse. Mais biscoito. Como eu falei. Às vezes não dá tempo de fazer aquele bolo. Então a gente já pegou. Pegamos esse biscoito de maisena. É. Com chocolate, né. E aqueles dois ali. Também vou fazer receita. Aqui tem bolacha recheada. Tem morango e chocolate. Você sabe que aqui em casa. Quem gosta de morango sou eu. O Alan e eu que gosto de chocolate. Aqui tem essas torradinhas. Essa torradinha é multigrãos. Gente. Tem uma que a gente já até abriu. Maravilhosa. Tava super em promoção. Aqui tem pipoca de micro-ondas. Pegamos dessa. Daquela de bacon. A gente já comprava mais. A gente diminuiu um pouco. Mas é só pra realmente assistir um filminho. Aí aqui. Tem farinha de trigo. Que eu vou fazer pão. Vou ensinar vocês depois. Faz tempo que eu não faço. Massa de bolo. Pegamos várias massas de bolo. Essas massas aqui. Pegamos dessa também. Então massa de bolo. Aqui tem esse chocolate solúvel. Que é pra fazer calda. Pros bolos e tal. Pras receitas. Pegamos esse açúcar orgânico aqui. O Alan pegou esse negócio de palito. Pegamos também. Esse creme de leite. Depois eu vi gente. Que aqui tá escrito creme culinário. Tem alguma diferença? Digam pra mim. Porque na minha intenção. Era que fosse creme de leite. Eu não sei. Qual a diferença do creme de leite. Pro creme culinário. Ó. Aí a gente pegou esse. Que é creme de leite mesmo. Pegamos quatro caixinhas. Pegamos três desse. Achando que era creme de leite. Mas não sei se é a mesma coisa não. Aí aqui. Leite condensado. Tava super em conta. A gente pegou também. Porque como eu disse. Tem algumas receitinhas. Que eu quero fazer com vocês. Aqui tem fermento biológico. Fresco. Esse fermento gente. Ele. Eu peguei assim. Eu sei que é um pouco demais. Né. Mas. Eu não acho ele. Eu não acho pra comprar. E eu não acerto fazer pão com aquele outro fermento. Eu só acerto fazer pão com esse. Então. Eu tive que comprar. Ele nem tava tão barato assim dessa vez. Mas. Eu vou congelar e tal. Acho que dá pra usando. Né. Dura bastante. Aqui tem. Creme de ricota. E esse. Creme cheese. Também. Tava barato. Então. Ela pegou. Ó. Três. Aqui tem um danone. Aqui embaixo. Que eu gosto bastante de danone. Aqui eu peguei. Esse. Negócio aqui. Gente. Como que chama? Esse granulado. Esse granulado em flocos. Também pra receita. Aqui tem. Molho de tomate. Alguns molhos de tomate. Batata palha. Que tava barata. Nescau. Tem também ketchup. Aí a gente compra sempre assim. Eu compro esse pro Alain. Que ele ama ketchup. E um só pra me fazer receita. Então ó. Pegamos esse ketchup. Que é o mais baratinho. E essa mostarda aqui. São mais em conta pra fazer receita. Que não altera tanto. Pegamos azeite. Esse aqui realmente é o extra virgem. A gente tem uma dificuldade, né. Se você for ver a composição. É difícil achar um que seja extra mesmo. E esse daqui é. Pegamos. Feijão. Tinha acabado o feijão. Arroz. Eu só uso o prato fino. Já falei pra vocês. Eu gosto muito desse. Então a maioria das vezes é esse que eu uso. Aqui tem sazão. Eu sei que muita gente não usa. Mas eu gosto de usar uma receita ou outra. É bom. Então eu uso o sazão. Aí sazão de salada. Peguei esse de aves. Queijo ralado. E sazão de pipoca, gente. Que é lançamento. A gente trouxe pra testar. Porque o Alain tem hábito de colocar sazão na pipoca. Eu não coloco não. Mas ele tem. Então ele falou. Ah, eu quero levar. Então ele trouxe esse. Trouxemos este caldo de legumes. Caldo de galinha. Porque eu uso em receita. Dependendo da receita. Milho. Aqui tem fermento em pó. Que é pra fazer bolo e tal. Alguma receitinha que precise. Eu quero ensinar uma torta pra vocês. Então já peguei o fermento. Aqui tem esse molho de tomate também. Essa massa de tomate, na verdade. Aqui mais molho de tomate. Aqui tem bicarbonato de sódio. Olha, isso aqui tava me fazendo uma falta. Mas eu achei muito caro, gente. Só trouxe dois desse pequenininho. Quero achar algum lugar que venda por quilo pra me comprar mais. Aqui comprei sal, né. Aqui miojo. Que às vezes isso aqui salva a nossa vida. Eu sei que não é muito saudável. Mas de vez em quando a coisa fica enrolada. Então miojo quebra o galho, né. Aí a gente trouxe desse talharinho aqui também. Que o maridão ama. E pegamos esse daqui. Que é a que soba. Eu não gosto, mas o Alan gosta. Então pegamos também. Aqui tem sopão. Que vocês já sabem que a gente usa. Não é sempre, mas a gente usa. Aqui tem macarrão. Aqui mais macarrão. Peguei esse aqui também, ó. Tô louco pra comer desse de gravatinha. Ó. E ali tem aquele ninho. Que a gente usa muito aqui em casa também. Então pegamos macarrão. Aqui é papel toalha. Estávamos precisados muito de papel toalha. Aqui tem óleo. Dois óleos, né. Agora com azeite, né. Vamos usar bem menos. Rende muito. Aqui tem leite. Duas caixinhas de leite. Essas são as massas de bolo que eu mostrei pra vocês. Um chamate. E um café. Ó. E um café. Eu gosto de extra forte. Eu gosto de café forte. Não gosto daqueles cafés fraquinhos. Então pegamos isso. E é isso, gente. De comida foi isso. Que nós pegamos. Lembrando que ainda não tá aqui a carnes, né. Bom, então de comida foi isso que nós pegamos. Pegamos muita gulosema, como vocês viram. Ainda falta toda a parte de açougue, né. Toda a parte de carnes e tal. E legumes, frutas também. Falta a gente comprar. Mas o bruto que nós estávamos precisando nós pegamos. E pegamos novamente, lembrando, algumas gulosemas. Porque nós precisamos ter isso em casa. Ainda mais que o Mateuzinho vem pra cá às vezes. Então é legal ter, né. As coisinhas aqui pra servir. E até pro nosso café da tarde também. Que nós temos esse hábito de tomar o nosso cafezinho da tarde. Agora eu vou mostrar pra vocês os nossos produtinhos de limpeza. Eu acho que é a área que todas as donas de casa gostam. Eu é a área que eu mais gosto. E dessa vez é uma área que eu peguei firme ali. Porque realmente tava faltando tudo aqui em casa. Vamos aos produtos de limpeza e higiene pessoal. Aqui eu achei, ó. Dois perdidos. Que é de comida também. Que é essa essência de baunilha. E uma caixinha de chiclete. Que eu trouxe pra mim, gente. Foi os dois perdidos que estavam por aqui. Agora vamos lá. Vou começar pela higiene pessoal. Eu trouxe duas escovas de dente. Uma pra mim e uma pro marido. Bucha de tomar banho. Uma cetona. Este negócio de barbeador pra mim, ó. Que o marido já tem a dele. Eu tava precisando. Comprei álcool em gel para as mãos. Este aqui é perfumado. Antitranspirante pra mim. Cotonete. Aqui tem pasta de dente. Essa oral B aqui, né. Trouxe uma tinta de cabelo. Dessa aqui. Eu sempre uso coriton, então já trouxe. O marido pegou esse negócio aqui. Que vocês viram? Antitranspirante pra ele também. Aqui tem sabonete. Trouxemos essa marca. Essa marca aqui parece maravilhosa, gente. Eu não conhecia não, mas eu achei muito cheiroso. Tava bem barato também. Aí eu peguei essa. Peguei o Francis. Que é uma coisa que eu sempre compro. Aqui papel higiênico. Aqui shampoo. Nós pegamos esse aqui. Da Novex. Liso de cinema. E essas foram as pessoais nossas. Agora, produto de limpeza. Comprei saco de lixo. Esse aqui. Esse aqui pra pôr no banheiro. É próprio pra lixinho de banheiro. Esse Downy. Aqui que é maravilhoso. Peguei esse aqui. Esse litrão aqui de água sanitária. Que ele é bem grandão. Tem 5 litros. Esse sabão em barra. Que é muito bom, gente. Ele deixa a minha pia com brilho. Então, esse sabão em barra da IP azul. Você sabe que eu gosto do produto da IP. Peguei esse sanol aqui. Ele é mais concentrado. Então, ele é bem cheiroso. Mas eu gosto de colocar no lixinho. Nos ralinhos aqui de casa. Vocês vão ver aí na faxina. Peguei minha pasta cristal rosa. Que tava sem. Eu não fico sem ela. Um sabão IP. Peguei querosene. Que eu ouvi falar que querosene limpa muito. Box do banheiro. A gente vai fazer o teste junto. Peguei esse negócio aqui. Um difusor. Que é pra mim pôr lá na sala. Eu já comprei antes. E ele é muito cheiroso. É muito gostoso. Peguei detergentes. Aí detergente eu sempre saio pegando um pouquinho de cada. Então, peguei verde. Peguei esse neutro. Esse aqui de limpar copos e tal. E esse de coco aqui. Que é pra fazer limpeza e fazer misturinha. Então, peguei esse de coco também. Aqui tem lustra móveis. Que acabou vindo dois. Por engano até. Mas é bom ter, né? Então, eu já peguei esses dois aqui. Ó, da IP também. Peguei esse clorativo da IP. Que eu gosto de lavar o banheiro com ele. Eu acho que limpa muito. Três sachezinhos. Essas pedrinhas de pôr no vaso. Eu amo isso aqui. Peguei esse produto. Esse produto é teste. A Uau também é outra marca que eu gosto muito. Ele é pra porcelanatos e cerâmicas. Porque o piso aqui de casa tá muito feio. Muito riscado. Muito manchado. Então, peguei ele. Tomara que dê certo. Depois eu conto pra vocês. Esse aqui. Eu amo esse desinfetante. Peguei também. Esse Ajax. Eu não uso sempre no piso. Mas eu gosto de usar de vez em quando. Alternando. Porque é muito bom. Limpa muito também. Peguei o Lizaforme. Porque pela primeira vez da vida. Ele tava barato. Ih, gente. Isso aqui é ótimo. Ótimo, ótimo. Pra tirar o odor. Dos nossos pets. E principalmente pra limpar a máquina de lavar. Então, peguei ele também. Vou mostrar em vídeo pra vocês. Peguei este desinfetante aqui. Sanol. Desinfetante pra quem tem cachorro em casa. Ainda bebê. É maravilhoso, né? Então, a gente pegou esse que tava na promoção. Peguei um sapólio cremoso. Gosto muito de lavar a pia do meu banheiro com esse produtinho aqui. E o tanque aqui de casa. Esse é o Jax. Esse aqui é o produto que eu falei pra vocês que eu uso pra limbar o estofado, ó. Ele limpa carpetes e estofados. É maravilhoso. Eu preciso limpar meu sofá urgentemente. Vocês vão ver aí. Peguei buchinha de lava-louça. Que é uma coisa que não vence, né? Tem que sempre tá trocando. Álcool. Porque eu gosto de colocar álcool pra passar roupa. O produtinho de passar roupa. Eu vou mostrar uma misturinha pra vocês. E também eu gosto de colocar um pouquinho na roupa. Então, eu gosto de ter. Peguei esse álcool aqui. Tava barato também. Outro amaciante. Que é esse Urca. De 5 litros. Tava na promoção. Então, peguei um pato. Eu gosto muito de ter pato pra limpar o vaso. Acho que limpa mais. Sif. Que o Sif deu uma baixada também no valor. Eu peguei. Peguei esse aqui. E peguei esse Bomar aqui também. Que, gente, pensa numa coisa maravilhosa. É muito, muito cheiroso. Muito mesmo. Peguei esse Sif aqui. Ele é tudo multiuso. Então, eu peguei esse. Esses aqui. Que eu quero limpar esses azulejos. Então, eu peguei, ó. E peguei essa marca aqui. É nova no mercado. Ouvi falar dela bem. E ela tava muito baratinha. Tava um e pouquinho. E aí, eu peguei duas. Ó. Limpador instantâneo. Peguei duas dessas. E essa Suprema eu já conheço e indico. É boa. Esses foram os produtinhos de limpeza, gente. Ó. Como eu falei, dei uma caprichadinha aí. Porque tava sem nada. É, sabão em pó a gente até teria que pegar mais. Mas só que o preço não tava tão legal, não. Então, a gente só trouxe uma. E essas foram as nossas comprinhas. Vou mostrar pra vocês o valor total. Essa compra aqui, gente. Ela é a compra... Na verdade, não é uma compra de mês, né? A gente fala compra de mês, mas dura bastante. Dura muito mais tempo. Já fazia mais ou menos uns 4 ou 5 meses que a gente não fazia compra. Porque a gente já tinha feito uma compra pesadona dessa. E aí, só vai repondo e tal. Então, a gente quando faz compra pesada assim, depois a gente fica algum tempo sem fazer. Foi esse o nosso intuito, sabe? A gente também não tá indo pegar picado no mercado. Porque é bem ruim, né? Nunca a gente vai no mercado pra comprar uma coisa só. Sempre passa. E aí, eu vou mostrar pra vocês quanto que deu. Foi tudo lá no açaí que a gente comprou. No Atacadista. A gente gosta bastante. Apesar que não está tão barato, né? Como estava. Mas a gente consegue ainda achar produtos legais lá. Umas promoções legais. Sempre tem marca nova também. Então, fica a dica pra vocês. Que foi de Bauru ou da região. E agora, deixa eu mostrar a quantidade aqui. Quanto que deu tudo essa compra exageradamente nossa. Misericórdia, gente. Olha o tamanho dessa lista. Meu Deus do céu. O valor total da nossa compra deu R$656,00, tá? R$657,00, né? Vamos arredondar aí. R$657,00 foi o que deu com todos esses produtos que nós compramos. Bom, meus amores. Esse foi o nosso vídeo no supermercado. Me digam o que vocês acharam dos valores. Tem lugares que produtos vão ser mais baratos. Outros vai ser mais caro. Pra alguns vai ser um pouco mais barato a compra. Pra outros vão achar um pouco mais caro. Mas me digam aqui, né? Porque eu sei que varia muito de estado pra estado. De cidade pra cidade. Teve produtos que lá a gente achou muito mais barato do que aqui. E são produtos que fazem a diferença. Inclusive, produto de limpeza. Eu sempre digo pra vocês. Que eu acho muito mais barato lá no açaí. Produtos de limpeza do que em outros mercados. Mas também é tudo questão de pesquisar, né, gente? Tudo promoção. Depende do dia que você vai. Às vezes você pega promoção. Eu sei que a gente sempre faz compra assim lá. E eu consigo achar coisas legais. Então, vocês me digam o que vocês acham, tá? Se vocês gostaram desse vídeo. Eu sei que muita gente gosta. Deixa meu gostei aqui. Se inscreva. Ativa o sininho. Comente com a hashtag no canal. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti